Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 163 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Bianca Santos, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. É uma questão de análise combinatória e com certeza essa questão foi considerada difícil no TR do Enem. O cálculo dela, ela envolve poucas multiplicações, mas o raciocínio em volta dela é um pouco rebuscado e é um pouquinho difícil. A gente acha que é para resolver de uma maneira, só que daí não tem a resposta nas alternativas. Eu vou mostrar para vocês esse método errado aí e depois vou mostrar o método correto. Então vamos lá, fiquem comigo até o final que vai valer a pena e não esquece de dar o joinha embaixo. Vamos lá, ó! Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar dois filmes por vez. Bom, videolocadora, né? Tem gente que nem conhece o que é isso mais. Mas antigamente era o local que nós íamos para alugar, né? Uma fita de videocassete ou um DVD para assistir um filme. Mas era para ver filme, né? Hoje a gente tem o Netflix, não precisa mais, mas em 2014 pelo jeito ainda tinha. Então quando esse cliente devolve os filmes, olha só, tem que devolver os filmes, né? O Netflix não existe isso, né? Tu assiste e deu. Mas aqui tu tinha que pegar o filme e ficar um, dois dias e entregar de volta se não pagava a multa. Então quando o cliente devolve os filmes, né? Que ele alugou dois filmes cada vez, sempre pega outros dois filmes e assim sucessivamente. Então ele está sempre pegando filme, ele pega dois, leva para casa, assiste, quando ele volta na videolocadora, entrega aqueles dois e pega mais dois e assim vai sucessivamente. Daí o cliente soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo oito filmes de ação, cinco filmes de comédia e três filmes de drama. E por isso, para assistir todos esses filmes aqui, quantos são, né galera? Vamos ver, ó, oito mais cinco, treze, mais três, dá um total de dezesseis filmes. Então para assistir esses dezesseis filmes, estabeleceu uma estratégia para ver todos os dezesseis lançamentos. Inicialmente ele vai alugar em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. E depois, quando se esgotarem as possibilidades de comédia, olha só, porque comédia tem menos do que ação, né? Ele vai pegando essa duplinha, uma hora vai acabar os de comédia e vai ter ainda filme de ação, né? Então no momento que acabarem os filmes de comédia, o cliente alugará um filme de ação, que ainda tem, né? E um filme de drama. Até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Galera, essa pergunta aqui que é o cerne da questão. Aqui, ó, a pergunta mudou um pouco o que a gente vê normalmente nas questões de análise combinatória. Quer ver? Olha só. Como é que essa questão normalmente, se não fosse essa pergunta no final, normalmente como nós resolveríamos essa questão? Nós faríamos assim, ó, eu quero alugar um filme de ação, então eu boto uma caixinha aqui, ó, pra representar o filme de ação, e um filme de comédia, então eu boto uma caixinha aqui pra representar um filme de comédia. Daí eu pergunto, quantos filmes de ação eu consigo colocar aqui? Bom, oito, né? Então eu boto o oito aqui. E depois aqui comédia, cinco, boto o cinco aqui. Como eu vou alugar ação e comédia, quando é E, a gente tem uma multiplicação. Então eu faço oito vezes cinco, quarenta. Teve gente que achou que esse era o resultado pra essa primeira fase da estratégia dele, né? Que a estratégia tem uma segunda fase. Vamos colocar a segunda fase aqui, então, ó. A primeira fase, ela termina quando não houver mais filmes de comédias, né? Foi o que ele falou ali, ó, quando esgotarem as possibilidades de comédia. Então daí a gente vai pra segunda fase, em que a gente vai alugar um ação e um drama. Daí ação, a gente tem quantos de ação pra colocar aqui? Galera, se a gente já assistiu um de ação, aqui teria sete, né? E a mesma coisa, o drama aqui, o drama seria três. Mas eu não vou colocar o número aqui, porque esse número tá errado. Por que que tá errado fazer a conta só desse jeito aqui? Galera, porque aqui nós estamos considerando apenas uma ida na videolocadora. Eu chego lá na videolocadora, na minha primeira fase, eu tenho essa quantidade de possibilidades de escolher o filme de ação e de comédia. Então eu volto pra casa, assisto, e a minha estratégia faz eu voltar pra videolocadora e ter um segundo dia dentro dessa primeira fase. Então notem que se eu fizer só esse cálculo aqui, eu não estou considerando a minha segunda ida na videolocadora. Eu fui a primeira vez, tinha essa quantidade de possibilidades de escolher os filmes, mas agora eu vou pra casa, assisto, eu volto pra uma segunda vez. Daí nessa segunda vez, quantos filmes disponíveis eu tenho de ação? Bom, se eu já escolhi um, agora eu tenho sete. E a mesma coisa de comédia, eu tinha cinco, já escolhi um, agora eu tenho quatro. Como eu vou escolher os dois ao mesmo tempo, é uma multiplicação. Daí eu vou pra casa e assisto os filmes e volto de novo pra videolocadora. Então eu tenho uma terceira ida à videolocadora. Daí quantas possibilidades eu tenho? Agora eu tenho seis de ação e três de comédia, porque eu já assisti mais um ali, né? Novamente, eu vou pegar os dois, esse e esse, é uma multiplicação. Vou pra casa, volto e assisto de novo. Daí aqui eu vou ter cinco e aqui dois. Daí eu vou pra... Multiplico, esqueci, né? Multiplico aqui. Daí eu vou pra casa, assisto, volto, eu tenho uma quinta ida à videolocadora. Porque agora eu vou assistir o último filme de comédia e aqui eu vou assistir, eu tenho quatro possibilidades pra colocar nesse cara. Então notem que a primeira fase dessa minha estratégia é composta de cinco idas na videolocadora. E eu vou ir a primeira vez e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta vez. Então só na minha primeira fase eu tenho que multiplicar toda essa galera aqui pra achar o resultado final só da primeira fase. Então guarda aqui, a gente já vai multiplicar. Daí depois que a gente fez a primeira fase, a gente vai pra segunda fase. Então quando eu chego na segunda fase, porque agora se esgotaram a quantidade de filmes de comédia que eu tenho pra assistir, eu vou pegar agora um de ação e um de drama. Galera, drama a gente já viu que a gente tem três possibilidades de escolher nesse momento. E de ação, quantas possibilidades a gente tem? Bom, eu já assisti um, dois, três, quatro, cinco filmes dos oito disponíveis, então eu tenho três. Então aqui de novo, ó, eu vou assistir uma ação e um drama eu multiplico. Mas daí acabou a minha estratégia? Não, né? Eu vou pra casa e volto no dia seguinte ou na semana seguinte, não sei, e vou assistir de novo um filme de ação e um de drama, porque ainda tem filmes novos, lançamentos pra assistir. Então de novo, ação agora eu tenho duas possibilidades, porque assisti mais um aqui, e drama das três possibilidades, já assisti uma, agora eu tenho duas. E novamente, eu vou assistir esse e esse, multiplica. Vamos de novo, ó, próxima casinha, agora vai ser um vezes um, e daí acabou todos os filmes. Então agora eu posso achar o cálculo final. A gente já viu que dentro da primeira fase, nós iremos multiplicar todos esses números aqui, ó. Será oito vezes cinco e sete vezes quatro, então é vezes, seis vezes três, vezes cinco, eu vou multiplicar tudo isso aqui. Agora da primeira fase pra segunda fase, o resultado disso, eu vou somar com o resultado disso, porque aqui também vou multiplicar, né? Porque na segunda fase eu vou assistir esse e esse e esse, então também vou multiplicar tudo. Agora eu só preciso saber entre as fases, eu somo ou multiplico? Galera, eu vou assistir os filmes na primeira fase e vou assistir os filmes na segunda fase. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por todo mundo aqui. Daí essa vai ser a resposta. Então olha que interessante, ó, ao invés de eu multiplicar oito vezes cinco, vezes sete, vezes quatro, vezes seis, vezes três, vezes cinco, vezes dois, vezes quatro, vezes um, vezes três, vezes três, vezes dois, vezes duas, eu faço assim, ó, olha aqui, ó, eu posso mudar a ordem, né? A multiplicação permite que eu altere a ordem. Então eu vou multiplicar oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dá quanto essa multiplicação aqui? Vai dar oito fatorial. Depois eu tenho que multiplicar essa galera, ó, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, dá cinco fatorial. Vezes, ó, aqui ó, tá multiplicando tudo, né? Vezes três, vezes dois, vezes um, três fatorial. Então notem que agora eu fiz toda essa multiplicação de uma maneira mais bonitinha, porque é isso que tem nas alternativas. Gabarito letra bravo. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.